O Bandaplock, ele traz a droga, peça a roupa e caça o sul Queda a sensação de fazer sessão, com os irmãos na zona sul Aí se tem pac, meleco, tem canque de metro, do gorila cu Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida, ela choca Chegou aqui, Nicole, naquele pique Daquele jeito Substituições, qual que é a frita? É isso, né? É isso Rapazes, vai me entender, Nicole não tá presente, só vai ser japa E relanzir naquele pique Satisfação, Flavio Bora que bora, Conemo É isso, quem começa? Não começa Quem não começa, você puxa a vibe, meu parceiro Deixa a sua resposta E aí, DJ Outer? Não, não é geral, certo? Passar de batalha da primeira fase Vamos meter em marcha E aí, Sabózinho tá na casa, acerta o Zona Leste Boa noite, Batalha do Leste Seja você mesmo no impacto o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Mas não dá nada, tá ligado E agora meu mano não se luta Eu sou uma espada que cê não bocura É a muralha que cê não derruba É o Timão, quem é que é que é mais vão Sabe que é nada, o outro cê já decora É o Jamalete, é o cabra da frente E você, com a bola cê sai, bora rola É o Jamalete, é o Jamalete É o Jamalete, é o Jamalete 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 Que agora você se esconde Chega de perto e não é não fazer nada Por que os Comédia não é mata de longe Não é Comédia, não tá pegada Sabe, né, mano dá informação Senta que nos ganha errada Você é o Otário não dá direção Cê quer falar o quê? Que é lazım, sabe, nem mano seco, ó Éorial ealingam Olha o cordão em cima da gangorra! Fica tranquilo na parceira você fala Que é o pitbull e agora eu tô sorrindo Hum, hum, hum! Pode sair fora porque agora o cachorro tá na tiro Pelo que você acertou! Pelo que você acertou! E agora a culpa não é meu! E não adianta você que me manda decorar Falando que eu vou decorar na nossa incorroncinha! Não, 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 tô gostando agora que eu faço aqui Tô na sessão! Hum, hum, hum! O cachorro latiu! Vai te transportar! Ahn! Você tá ligado, meu trinta! Agora é impacto, mas é gavião! Você é orubu! No meu território não vai gostar! Gol, gol, gol! Galera! 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 É isso, certo? Fane de rima! Para mim, quem gostou das imagens? Que luz e ilusão! Diferentemente o barulho para mim, não gostou das imagens? É isso, 1 a 0! 2 a 0! De lua! De lua! É 4 ou é 2? É isso mesmo! Tem tudo que vai em nós, certo? Ahn! Sai de mim! Ai, Deus! Salta aquele pra nós! Tem que ter cuidado! Tem que ter cuidado! Pidê! Você é batalha da leste, o melhor vai vir do Brasil Bata esse cara no fio Bata esse cara no fio Você é batalha da leste, o melhor vai vir do Brasil Bata esse cara no fio 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 É mil, é mil Que nessa batida a japa já vem encaixou Se eu rio, não viu Cuidando um buraco, percebe que você já fojou Essa aqui é a tipa da irmã, não sabe que agora eu sou do seu filho Esse vai dar favela do seu filho Eu me entendi, demorou então mano, você sabe que eu sou comum Se depender de mim, tô no favela do dia marinho Você fala de trás do portão, mano aquece maldade Mas quando o cachorro fode todos os outros, laje em liberdade Enquanto isso você tá tremendo, parceiro, e aqui eu vou te ignorando É isso mesmo, você acha que é um trio, mas agora eu vou tá te matando É isso, Lu, sabe por que? Vou te mostrar que você já tá morrendo Tá se fudendo, até porque a nova geração forte aqui tá chegando Tá no chão, os poucos meus filhos, pós pegando o chão Vocês sabem que eu adoro, eu quero um mafo E na verdade você tá sabendo, mas tudo que é um sinho no infão Não quero dar abraço, só que o papo não é bem diferente Vocês sabem que agora eu falo pra você Tipo o papo esboque, this people are tune in no way Eu bato em você Não, 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 não Ele vem com o caduóis achando até que ele é homem Aí você já fode, o verso já consome, sou mais homem que você Eu tô no seu domingo, mano, cê fala gróticos, mano, cê fala sim Mas cê sabe, independente, a favela é nóis por nóis A humildade não equivale ao decibês da sua voz É não, então dá nada, cê sabe, é na levada Respeito e o conflito equivalente à caminhada Então sua caminhada equivalente não é nada Porque não tem respeito, você não é de quebrada Sabe por quê? Que eu vou além E aí, moleque, cê acha que faz rap porque parece o Eminem E você acha que faz rap copiando até o reo do jota Só que na verdade quando você faz rima eu vejo que você é um idiota Você falou que eu falo fino no proceder Eu tô falando muito fino, faz minha voz, combinada, sua rima clichê Maravilha, moça, moça rima avançada Cê sabe, camarada, pra mim sendo embalada Voltei Acabou, foi gostigado, é barulho impressionante Calma gente, calma, segurada É, a emoção é tanto que a vontade de responder, eu tô ligado Mas tem limite Aê, pro ordem de rima Barulho quem gostou das imagens de Jap e Jerãozinho Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens de Zuluzão e que é Zuluzão, é que é um tio Cara, é mais um tio Lala, mano Não, 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 pelo amor de Deus Bora de praja, brilhozinho também que mandaram pra caralho Foi da hora Fica colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo Pitbull, pra cima de um Shih Tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por ver levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso